Música Nasceu em Monte Santo, em Minas Gerais, e foi o primeiro ator brasileiro indicado ao Prêmio M. Artista atuante que participou dos principais movimentos políticos do país, agora defende os atores aqui no Sindicato dos Artistas. A nossa entrevista de hoje é com Milton Gonçalves. Milton, o senhor veio de uma família pobre, morava em São Paulo, trabalhava como gráfico e descobriu teatro. Como começou essa paixão? Bom, eu sou mineiro, eu nasci numa cidadezinha no interior de Minas, mais chegada a São Paulo do que ao estado de Minas, chamada Monte Santo, que é perto de Guaranésia, Guaxupé, São Sebastião do Paraíso. Meus pais eram catadores de café, literalmente catadores de café. Eu tenho na minha memória ainda algumas imagens de quando eu era menino, de 3, 4, 5 anos, em que meus pais migraram para a capital, São Paulo, em busca de uma melhoria, evidentemente. Meu pai lá foi ser pedreiro, auxiliar de pedreiro. Minha mãe, obviamente, foi ser empregada doméstica, lavadora, lavadeira de roupas. E eu me lembro que a gente andava para cima e para baixo. Aí voltamos para Monte Santo, que eu tinha mais dois irmãos. Um dos meus irmãos já está no segundo andar, que é o Wilson. E eu devo fazer até uma homenagem a ele, que era músico, era um saxofonista de mão cheia e nunca conseguiu cair no goto do público. Ele tocava muito, meu irmão Wilson, apelido Tuquini. E tenho a minha irmã, que mora em Santos, São Paulo. E aí a família, o resto da família toda lá. Então, em São Paulo, eu fui babá de criança. Eu fui ameaçado de ser levado embora para outro continente, porque eles queriam me levar como isso. A pessoa onde eu fiquei escondido, em cima da garagem, em São Paulo, isso, na Rua Atlântica ali. Eu dormia junto com a empregada, de vez em quando o filho da patroa vinha. Eu tinha que ir dormir na escadaria de madrugada, porque ele queria namorar a empregada. Mas tudo bem, tudo isso serviu para mim como um grande ensinamento da vida. E eu fazia meu grupo escolar na Rua Augusta. Eu estou falando tudo isso com detalhes, porque está tudo aqui na Rua Augusta, quase na esquina com a Rua Estados Unidos. E no grupo escolar, o diretor me incentivava muito a ler, a escrever. E eu me lembro que com pouca idade, eu já escrevia meu nome, dizia algumas palavras erradas, mas seis, sete anos, eu pegava o ônibus e ia embora. E aí a minha mãe, quer dizer, eu morava nessa casa. Um belo dia a minha mãe me pegou, porque eu sou o filho mais velho. Nós fomos morar em vários lugares. E eu vou dar um salto. Um dia, no bairro onde a gente mora, chamava Ponte Grande, ali é perto do clube de regatas Tietê, do Floresta, da Ponte das Bandeiras, que era de onde saiam os bandeirantes. E falando nisso, aproveitando, em São Paulo tem um monumento, que é o monumento dos desbravadores, dos bandeirantes. O meu pai foi modelo dos negros, porque lá tem os bandeirantes, os índios, e dois negros empurrando a barcaça que ia pelo Tietê, indo na direção que fosse. O meu pai foi um deles lá. O meu pai era uma pessoa, segundo a minha mãe falou, com toques de artista. Ele tocava um pouquinho de violão, ele gostava de música. E, obviamente, eu devo ter ouvido isso. E aí foi morar na Vila. Um belo dia, estou dando um salto de idade, um amigo meu chamado Leão, ele me levou, eu trabalhava em uma gráfica, eu era impressor, minervista. No tempo que era folha por folha, hoje é tudo automático. Você bota aquilo, vai embora. Mas naquele tempo era artesanal. Foi lá imprimir um convite para um espetáculo, um clube de teatro. E eu só ia muito ao cinema. Nos anos 40, um pouquinho mais acima, 45, 46, 47, eu trabalhei em livraria, eu trabalhei e ia muito ao cinema, porque era o lugar onde minha mãe dizia que eu poderia construir. Não construir, eu não falava com essas palavras, evidentemente. Mas aquilo me alimentava durante uma semana, ficar pensando no filme que eu vi. A grande maioria era de filmes de americanos na Segunda Guerra Mundial. Obviamente, todos os americanos eram os meus heróis. Eu tinha uma outra visão de vida. Quando matavam os japoneses, eu disse, é, tem que matar. Quando matavam os alemães, é, tem que matar os alemães. Isso depois eu me arrependi. Não me arrependi, mas me conscientizei ao longo da vida. Bom, e ali o Leon, ao ele levar lá, e eu imprimi, a mão do macaco era a peça. A mão do macaco. Eu perguntei para ele, o que é isso aqui? Ele falou assim, isso é teatro. Eu não tinha a menor noção do que era teatro. Ele falou assim, você quer ir lá? Quero. Aí fui eu, um amigo meu, ele deu dois ingressos, um para ele, um para mim. Botamos um paletó com gravata em São Paulo, que era obrigado a andar de gravata para cima e para baixo. E fomos ver na mão do macaco. Eu levei um susto tão grande daquilo que eu vi no palco, que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E era uma coisa que me deixou, sabe, inebriado, me deixou, sabe, espantado. Como é que alguém com carne e osso, representando um texto, que eu não usava esses termos, evidentemente, como é que eles poderiam criar uma emoção tão grande? Na vez seguinte, que nós nos encontramos com o Leonel, ele perguntou, gostou? Gostei. E como eu sempre fui um pouco metido, disse, gostei e sou capaz de fazer. O passo seguinte foi me chamar para o clube de teatro para fazer um preto velho. Não, não era um preto velho, era um criado qualquer no clube de teatro. Este clube de teatro tinha um espetáculo para crianças, infantil, e um espetáculo adulto por mês. E eu fui para o espetáculo infantil. No meio do caminho, o espetáculo de adulto precisava de um preto velho. E não tinha. Então, me promoveram a preto velho na peça de adulto. E, obviamente, eu era um inepto, eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Aí ensaiei, porque eu sabia todos os textos, eu sabia o texto todinho. E ia, bá, 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 bá. E aí a gente foi, estreamos no Teatro Colombo, no Brás, não tem mais esse teatro. Estreamos lá. E o que aconteceu? Eu fiquei inebriado, porque, meu Deus do céu, como é que é isso? Eu estou aqui dentro. Após aquilo, eu fui chamado para um outro produtor para fazer o teatro com ele, com o grupo de teatro. E com esse aí eu dei um salto. E nesse tinha um cara chamado Sérgio Rosa, que fazia o príncipe e o lenhador a peça. O príncipe e o lenhador. O Benjamim, que era o rei, a princesa, a filha dele, a ama, mais uma pessoa da corte, e o feiticeiro e o lenhador que salvava a menina filha do rei, que era uma menina louríssima, de olhos deste tamanho, azuis. E o Benjamim, que fazia o pai, faltava muito. E aí o diretor dizia sempre para mim, vai lá, ensaia com ele, porque ele faltou, ele faltou. Um belo dia, Egídio S, o nome dele. O Egídio se virou assim, você vai fazer o rei. E eu fiquei olhando para ele, como eu estou te olhando agora, ele está me gozando. Eu disse, Egídio, olha bem para mim. Ele disse, não, 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 não. Temos umas coisas modernas que a gente já faz agora, e você vai fazer o rei. Mas, Egídio, olha a princesa, ela era louríssima, de olhos azuis. Não era tingido, não, era loura, de olhos azuis. E eu, ele chato, pretão, bem surdo, não é? Ele disse, não, eu tenho um maquiador aí, um maquiador grego que é sensacional, um charatsares da vida, ele vai fazer uma coisa maravilhosa. Tá, ok. E aí eu embarquei, muito assim, meio complicado, tal. Foi, 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 foi. Aí veio a maquiagem, eu me olhava no espelho. Eu tenho uma fotografia em casa, não está aqui, não sendo aqui, tá? Eu pintado de... Já imaginou aquelas fantasias que você, maquiagem, que você bota aquela pasta branca? Cara branca. Foi isso que ele fez. Então, estava meu nariz chato, meu benção do lado de fora. Aí, ó, aceitei fazer, disse, então, vamos fazer, seja o que Deus quiser. É isso que você quer? É isso que você quer. Então, tinha um momento na peça, é a peça infantil, em que entrava o feiticeiro e sequestrava a menina e eu dizia, minha filha, eu vou te salvar. E aí vinha o lenhador, que era o Sérgio Rosa, e que saía e tal. Para mim, foi uma descoberta do universo. Para mim, mesmo tendo essas dificuldades internas, de ser maquiado de branco. Todas as vezes em que, quando a princesa estava saindo, ela gritava, papai, me salve, meu pai, não deixa ele me levar. E aí o pai respondia, vou te salvar, minha filha. Todas as crianças da plateia se viravam para mim. Não só as crianças, como os pais das crianças que estavam olhando. Como ele é pai. Aquela maquiagem muito louca. Bom, dali o Sérgio acabou a peça. A gente fez em vários lugares. Isso aí, algumas pessoas fizeram até uma... Escreveram sobre essa coisa da maquiagem, da não necessidade de ter o físico de role do personagem, mas você colocar um outro ator com a outra etnia, como eu, fazer o pai para o branco. Falaram muito de coisas. Um belo dia o Sérgio me encontrou. E eu não tinha telefone, obviamente, mas eu frequentava o meio. O meio artístico. Eu ia, olhava todo mundo, estagiado. Cheguei para mim, a mãe falou assim, mãe, eu quero ser ator. Eu quero ser ator. E ela dizia, meu Deus do céu, que coisa de louco. Não, não, eu quero ser ator, mãe. E fui lutando. Um belo dia, indo aos núcleos onde as pessoas se reuniam, na cidade, ali perto da Consolação, por ali, eu encontrei o Sérgio. Eu falei, eu estou atrás de você, rapaz. Tem uma peça, aí vem um diretor novo dos Estados Unidos que vai fazer uma peça no teatro de arena. Você precisa ir lá para fazer o papel, as dicas todas. E eu fui. O teatro, se eu chorar, não liga, não. Era o teatro de arena. E o diretor era o Augusto Boal, em que ele estava recém-chegado nos Estados Unidos, após um longo curso no Actors Studios, lá nos Estados Unidos. Qual foi a importância do teatro de arena na sua formação, tanto artística quanto política? Antes de eu ir para o teatro, na gráfica, na farmácia, onde eu trabalhei, eu tinha, entre outros, o Sr. Guido Delpiquia, que era primo do Menotti, sendo que o Menotti era segundo lá, era de extrema-direita, e o Sr. Guido era de extrema-esquerda. Eles eram primos. Eu trabalhava com o Sr. Guido na farmácia, eu aprendia a fazer pumadas, aprendia uma série de coisas com ele, inclusive elementos de opinião política, que eu, obviamente, mais ouvia do que falava. E ele me falava sempre das coisas, das lutas. Essas coisas sempre me entusiasmaram muito. Cada vez que se fala das revoluções, cada vez que se fala da busca dos direitos civis, dos direitos igualitários, isso até hoje me emociona. Quando eu encontro pessoas que têm esta fé, que têm esta vontade, eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas, porque eu passei por isso. Então, eles me deram, vamos dizer assim, num certo sentido, um certo direcionamento. Agora, eu não posso ser um comunista porque eu acredito em Deus, eu acredito nos orixás, como é que eu vou ser comunista? Mas eu podia juntar uma coisa à outra. E eu mesmo me auto-identifiquei como socialista, ou seja, a cada um de acordo com a sua necessidade. Até hoje eu tenho esta formação, a cada um de acordo com a sua necessidade. Ninguém pode morrer de fome, ninguém pode ser maltratado, ninguém pode dormir na rua porque não tem alguém que lhe dê um amparo, que lhe dê um remédio, que lhe dê uma esperança. Ninguém faz isso. Aqui, todas as vezes que eu venho para aqui, em que eu passo por essa rua, em Senador Dantas, e aqui me dá uma certa indignação, porque estão todos eles jogados lá no chão. e ninguém vai lá cuidar. Não vai saber se ele está com fome, se ele não está com fome. Ah, ele é vagabundo. Não, não é. É um ser humano que no meio do caminho desviou. Bom, voltando lá. Então, vamos dizer assim que com esta escola, ou com este ensinamento, ou com esta entrega, com o seu Guido de Opica e outros, porque ele foi dono de uma livraria que chamava-se Livraria Elo. O que era a Livraria Elo, em São Paulo, ao lado da Catedral? Tornou-se um lugar onde os comunistas se reuniam. Num determinado dia, no tempo e no espaço, alguém botou a mão no meu ombro e disse você é o nosso mensageiro. Não era jovem. Sabe quem era? Era Luiz Carlos Prestes. Em 1947, no primeiro comício do Partido Comunista Brasileiro, em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, eu estava lá, embora não soubesse tudo. Instruído pelo meu patrão, Guido de Opica, que se acontecer alguma coisa, não vá na direção do palanque. Vai para 9 de julho, porque senão você vai ficar preso. Naquelas alturas, alguém tinha me ensinado a dar três tiros. A medo, três tiros. Ah, você vai ser um guerrilheiro. O que você é um guerrilheiro? Não era isso. Eu pratico tiros hoje. Mas não era para isso. Isso é para vencer a mim mesmo o tiro. Então, o que aconteceu? Tudo isso que eu aprendi na Livraria Elo, que as pessoas que frequentavam a Livraria Elo, que eram no partido, e eles de vez em quando me chamavam e conversavam comigo, às vezes, e falavam comigo. Então, eu ouvia. Só que eu morava muito mal. Eu morava numa vila com quarto e cozinha comunal. Eu não tinha essa coisa, mas eu tinha uma ânsia muito grande de ler, de aprender. Eu lia, eu aprendi a ler muito cedo. Isso me deu uma, vamos dizer assim, me deu uma certa postura política, político-ideológica. Então, isso na minha vida. Quando eu cheguei no teatro de arena, é óbvio que eu cheguei muito atrasado do Augusto Boal, do Guarnieri, do Vianinha, do Flávio Milhatti, da Dias Milhatti, da Vera Guerto, de uma série de pessoas, do Zé Renato Pécora, de uma série de pessoas no teatro de arena que me receberam de braços abertos. Receberam de braços abertos. Essa questão do preconceito, que eu não sei se eu qualifico como preconceito racial ou como preconceito cultural, sei lá, esse preconceito quando bate num homem de coisas diferentes, hoje não me ofende mais, não me machuca mais. Quando tentam me ofender, me machucar, me martirizar, eu sempre tenho em mente aquilo que eu aprendo com os livros, porque eu releio. Se eu não me lembro daquilo direito, eu vou lá. E eu vou dizer que os primeiros homens a ficarem em pé, eu estou falando isso continuamente, os primeiros homens a ficarem em pé foi no centro da África, em Johannesburgo. E esse que vos fala foi até lá, só pelo prazer de dizer, foi por aqui que os primeiros homens ficaram em pé. Foi aqui que a dignidade começou a crescer. Esses homens que eram pequenos, eles migraram para o norte. Obviamente, em outras áreas do universo, do planeta Terra, outros homens também ficaram em pé. Mas estes aqui migraram para o norte, em Madagascar, atravessaram e se mesclaram com os outros. Se você cortar um ser humano, eles são iguais no mundo inteiro. Então, estes homens que migraram, deveriam ser azuis de tão negros por causa do sol, eles evidentemente sofreram mutações genéticas. Vou repetir, mutações genéticas. Que não foi em dez anos, em vinte, foi em milhares de anos, em que a pele vai ficando diferente, a cor dos olhos vai ficando diferente. Então, você tem do mais retinto ao mais claro. Esta é a humanidade. Quando falam, ah, você é negro, a mim hoje não... Ok, eu sou negro daí. Fala mais. O que mais eu tenho que você não gosta? Nós somos absolutamente iguais. Temos dentes, nariz, espirão, pulmões iguais, rins, fígado. Nós temos tudo igual. Então, isso não me ofende. Bom, lá no Teatro de Arena, isto evidentemente lá na gráfica, de ler e não entender, na maioria das vezes não entender, em que eu fui entender muito tardiamente, eu voltei a... Às vezes usava uma frase que eu sabia que estava lá, mas não sabia colocar na discussão com a gente. Alguns dos comunistas que frequentavam o Teatro de Arena me gozavam. Não desrespeitavam, mas me gozavam. Eu dizia, não, tudo bem. Até eu achar este nicho do socialista, que é onde eu me escondo, onde eu me coloco. Então, o Teatro de Arena me ajudou em tudo isso. As peças. Eu escrevi três peças com todo mundo. Uma foi montada pelo Teatro Experimental do Negro em São Paulo, do Dalmo Ferreira, que Deus o tenha. Não é? E eu fiz vários espetáculos que não eram para um negro fazer. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz a mandava. Mas, esse ano, estamos relembrando, né, o golpe de 64. Vou chegar lá. Como era ser ator nesse período da ditadura? Era muito difícil, porque o teatro que nós queríamos fazer, ou que nós fazíamos, e que nós também jogávamos todas as nossas fichas, era um teatro reivindicador, era um teatro político, ideológico, no sentido de conscientizar. A gente tinha a extrema pretensão de não mudar as cabeças das pessoas, mas de fazê-las pensar de uma forma melhor. O senhor sente falta desse tipo de teatro mais político hoje em dia? Sinto falta, sim. Eu sinto falta de um teatro, embora não tenha ido, não vá muito ao teatro mais, Eu sinto falta de uma discussão melhor, de uma profundidade maior. Mesmo que a gente não domine todos os caminhos, é preciso que a gente se sente, discuta, e é necessário que a gente pense melhor. Infelizmente, isso não acontece. Eu não sei se é a medo, ou se também ficou chato ficar falando sobre socialistas a toda hora, porque socialista também pode ser chato para dedéu. Como começou a sua militância no movimento negro? O senhor acha que o Brasil é um país racista? Acho. Quando eu fiz 18 anos, eu sempre conto essa história, quando eu fiz 18 anos que eu morava lá em São Paulo, tinha uma moça, uma menina que eu... Como que eu achava que a namorava? Ela era a filha do porteiro do prédio que tinha na esquina. Eu era apaixonado por ela. Por que eu era apaixonado por ela? Porque onde eu morava, tinha poucos negros e negras. Mas de amor não tem cor. Na minha cabeça não tem cor. Então, eu era apaixonado por ela. E ela, um dia, a gente no clube... Eu tinha 17 anos para 18 anos. No carnaval, eu juntei dinheiro para comprar o ingresso para me encontrar com ela num salãozinho daqueles e ir dançar com ela. Dançar com ela. Lá tinha a Associação Atlética São Paulo, clube de regatas Tietê, que está aqui, que era racista. O negro não podia nem pular o muro, porque não era admitido pular lá. Eu me lembro que uma vez, um casal de negros botou aquela fantasia que cobre o rosto todo, compraram o ingresso, compraram a mesa, entraram, brincaram, dançaram, num determinado momento muito calor, eles tiraram aquela máscara e revelaram. revelou-se um casal negro, o que aconteceu. Pararam, entregaram os ingressos, o que eles gastaram, e botaram-os na rua. Clube de regatas Tietê. Do outro lado do Rio, que era a espéria do tempo da guerra, trocaram para a floresta, onde eu fui atleta. Não podia ser atleta comendo arroz, feijão e ovo, mas eu fui atleta. E quando eu fui nesse baile, na Associação Atlética São Paulo, eu não pude entrar. O portê disse que não pode entrar. Mas o baile é público. Eu fiz 18 anos. Já tinha esta lei contra o racismo. Foi em 1957, meu tom, ou antes. Não me lembro. Foi por aí. Então, eu não pude entrar. E eu fiquei espantado. Eu digo, mas eu tenho direito, porque a lei foi votada, a lei não tem mais preconceito. O cara, não, não, não. O cara que me falou isso, que era o diretor, era o Paraná. Um mulatão com abeixola deste tamanho. De aqui, não pode entrar negros. Sabe essas contradições no país? É isso. Então, o que aconteceu? Eu fui lá para um botequim na esquina, com o seu Alfonso Pravadeli, que era um italiano que tinha vindo depois da guerra. Os filhos tinham sido guerreiros lá na Itália, contra os nazistas e tal. E ele gostava muito de mim. Eu tenho uma boa facilidade. Muitas coisas eu não sei fazer, mas eu gosto de línguas. Eu falo um pouquinho de italiano e já provei isso na Itália, porque eu fiz um filme na Itália e me saí bem. Então, eu fui ao botequim dele e pedi para ele um copo de cachaça, porque eu estava muito angustiado por não ter entrado no baile para dançar com o objeto da minha paixão. E ele não quis me dar. Eu falei, se você não me der, eu vou embora. Aí ele botou um copo de cachaça pura. Eu não bebia, evidentemente. Eu morava a 30 metros numa vila, aquela que eu já te falei, de quartos e cozinha comunal. E ali eu mudei a minha vida. Eu me transformei na pessoa mais odiosa do mundo. Eu me transformei no terror interno. O meu sonho, o meu desejo era de roubar dinamite de algum lugar e explodir aquele clube, explodir todos aqueles que tinham preconceito. eu me tornei uma pessoa, sabe, profundamente irritada com ódio. Com o correr do tempo, eu fui voltando à racionalidade. E aí veio a livraria, veio mais disso o quê, veio mais disso o quê, veio mais disso o quê. E a minha cabeça foi mudando um pouco. Quando você fala em movimento negro, hoje eu acho que nós não temos que pensar em movimento negro. Eu estou falando no fundo do meu coração. Por quê? Porque o que eu sou, eu fui à África. A minha empresa me mandou para a África, o governo brasileiro me mandou para representar o Brasil no Festac, que foi em Nigéria, Lagos, Nigéria. E eu era um dos representantes. Eu levei um susto. Quando eu cheguei lá, tinha carro da embaixada para me levar. Como? Não, eu vou naquele. Não, não, não é aqui. Então, eu andei um pouco por este mundo de Deus. Na minha cabeça, claro que existe um preconceito, talvez respondendo a sua pergunta, um preconceito muito profundo. Mas eu acho que a estratégia nossa de brasileiros negros, descendentes de africanos, tem que mudar. Eu não posso permitir que alguém me empurre de lado, tenha preconceito comigo, porque eu tenho uma pele negra. E como o senhor vê o sistema de cotas? Eu não sei o suficiente para dizer que não quer dizer nada, mas eu acho que cotas não vai resolver nada. Por que não vai resolver nada? Porque nós, brasileiros, descendentes de africanos, somos a grande maioria deste país. Então, se nós somos a grande maioria deste país, nos cabe, nos cabe, eleger pessoas que mudem a lei, que mudem as coisas, que mudem os costumes. Ao longo do tempo, mudem os costumes. Eu sou um brasileiro, negro, descendente de africanos. Trabalho, não devo absolutamente nada a ninguém, pago as minhas contas, tenho três filhos maravilhosos, tenho um neto, tenho os meus amigos, e eu não posso ir, ah, porque ele é negro? Não. Então, nós, brasileiros negros, deveríamos pensar melhor e eleger em alguns lugares governadores negros, brigar para botar senadores negros. e negro, para mim, não é aquele que tem um décimo, um quinto, um dezesseis avos, um trinta avos. Ou é negro ou não é. Você pode dizer, ah, não, eu sou negra. Então, se agir como negra, a minha mulher era branca e nós, quando nós tivemos os nossos filhos, meu filho mais velho estava para nascer, eu perguntei para ela, como é que vai ser a vida do nosso filho? Eu vou lhe contar, para que as pessoas saibam como machuca o preconceito. A minha mulher era branca, amazonense, inteligente, culta, advogada, filósofa. Ela, grávida do meu filho, ela foi alugar um apartamento ali no bairro do Flamengo e o porteiro, negro, disse, ô, doutora, onde sou que... Sabe, sabe, um tratamento todo, né? O apartamento é isso e tal, porque o que a gente queria é morar no nosso apartamento. Aí ela falou para ele, meu marido vem aqui para acertar com o senhor. Ele, negro. Quando eu fui lá, eu falei para ele, olha, a minha mulher esteve aqui assim, assim, assado, frito, cozido. Ele falou para mim, não, não vem nenhuma negra aqui. É isso. Nós vivemos esta mentira no país. Nós vivemos esta contradição terrível no país. E eu disse, não, a minha mulher era assim, assado, frito, cozido. Ele ficou me olhando, não entendeu nada, não sabia como sair daquela enrascada que ele mesmo se meteu. A gente acabou não morando ali e fomos para outro. Eu falei, nós temos que comprar o nosso apartamento. Então, com muito esforço, nós compramos o nosso apartamento na Rua Paissandu, que eu adoro a Rua Paissandu, ainda hoje. O senhor acha que o Brasil ainda vai ter um presidente negro? Se os negros brasileiros descendentes de africanos quiserem, vai ter. Se se apresentar alguém com qualidade, não é o fato de ele ser negro, não. Tem que ser negro, tem que ser brasileiro, negro, honesto e com bons propósitos e com um bom programa. Se tiver ele, é a obrigação nossa votar neles. E quando eu falo neles, não é ele sozinho. E com todo respeito, ficar aí fazendo chacota com o nosso Joaquim Barbosa. É um desrespeito para com o nosso Joaquim Barbosa. Que ficam dizendo que ele é isso? Não. Ele é um homem que foi para a Alemanha e voltou falando alemão. Ele foi para a França e voltou falando francês. Ele foi para os Estados Unidos e voltou falando inglês. Ele não é um qualquer. Não é para ter esse tratamento, inclusive exasperando ele, toda hora perguntando como é que é ser negro, como é que é isso, como é que é... Não, não. Ele é um homem sabedor. Ele é um homem que sabe da lei, sabe das coisas. E que quando ele fala, fala com propriedade. Então nós temos que mudar isso. E eu estou falando sério. Nós temos que mudar isso. Isso tem que ser uma coisa, sabe, de hoje para amanhã para resultar daqui a 20 anos. porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar sendo desrespeitados. Eu sou um brasileiro, negro, descendente de africanos. Não quer dizer que eu sou um bom caráter. Não. Não é isso. Eu sou uma pessoa que procura pagar as minhas contas, ter uma relação de apeto com os meus filhos, com os meus amigos, com quem eu conheço. Tenho que respeitá-los como tal. E também quero ser respeitado. Eu não quero ser figura exótica. Não quero ser. Eu hoje estou aqui secretário-geral do sindicato dos atores. O presidente é o Jorge Coutinho e eu sou o secretário-geral. Ou seja, ele é o presidente e na ausência dele eu sou gerendo, tomando conta do sindicato enquanto ele não está. Isso incomoda algumas pessoas. Não incomoda pelo fato de eu não dominar. incomoda porque eu sou negro e não sou burro. Eu não sou burro. Eu falo um pouquinho de cada língua, leio meus livrinhos, leio as minhas orelhas, tenho as minhas frases e não brinquem comigo. Não brinquem comigo. Não me desrespeitem. Eu fui candidato aqui sabendo que eu ia ser, aqui no Estado do Rio, sabendo que eu não ia ganhar, evidentemente, mas num determinado momento no PMDB, o MDB, que é o meu partido, num determinado momento eu disse, ah é? Não tem candidato? Eu sou candidato. Dois segundos eu falei, fiz uma besteira, mas não me arrependo. E fui candidato a governador. Então o senhor foi candidato mais por afirmação do que por ideologia? Não, fui candidato por postura. Por postura, claro. O senhor ainda tem pretensões políticas? Não, eu continuo membro do MDB, hoje é MDB, continuo, sou ativo na medida do possível, volta e meia, de vez em quando, quando há necessidade, eu vou para Brasília para votar, porque eu sou membro do Diretório Nacional. Eu vou lá e voto, numa boa. Eu não fui mandado embora, não me exoneraram, não fizeram nada, eu vou lá e volto. Eu sou MDB. Eu continuo sendo MDB. O senhor foi militante das diretas já. Fui. E hoje, aproximadamente 30 anos depois, o Brasil está passando por uma fase de muitos protestos na rua, inclusive alguns protestos contra as instituições democráticas. Como o senhor vê isso? O senhor acha que ir contra uma instituição democrática é um retrocesso? Só é retrocesso. Se você não, se você, na minha cabeça, eu vou falar de filhos, de filhos. Você tem um relacionamento com os seus filhos. Obviamente, você vai melhorar esse relacionamento, mas você não pode brincar com esse relacionamento com os seus filhos. Você não pode prometer e não fazer. Você não pode prometer e, de repente, mudar no meio do caminho sem que ele saiba ou que ele concorde. Então, eu acho que o governo, às vezes, ele ultrapassa os seus limites. Ele faz promessas e aí você vai e vota e ele não cumpre com aquilo que ele prometeu. Uma coisa que me incomoda muito, muito, é que nos núcleos que mandam no município, no Estado, no país, tem poucos negros. Dizer que não tem negros capacitados é mentira. É mentira. Porque, se você olhar direitinho, tem brancos que não são capacitados e estão lá mandando. Então, na minha cabeça, o exercício político tem que ser uma das primeiras coisas que o chamado segmento brasileiro, negro, descendente africano, precisa tomar tenência. Eu não posso, desculpe, mas eu não posso concordar que numa comunidade como a Maré, de repente, botam lá cinco mil soldados com armas nas mãos, com armas modernas, com cargos blindados, como se aquilo fosse brigando contra o eixo, contra a Alemanha, contra o Japão, contra a Alemanha, contra a Itália. Eu não posso admitir que se faça isso. Agora, lei é lei. Lei é lei. A lei é para todos. Não pode, de repente, o cara roubou, que não é bom roubar, não. Não estou dizendo, não estou roubando. Que o cara bateu uma carteira, saiu correndo e sai dez caras atrás dele, dez policiais atrás dele e quando alguém das altas comete um erro, tem 800 advogados e não acontece absolutamente nada. Quando você desrespeita a lei igualitária, você comete um crime. É isso. E nós, brasileiros, negros, descendentes de africanos, precisamos nos organizar como brasileiros. Eu vou repetir enquanto vida eu tiver. Eu sou um brasileiro, negro, descendente de africanos. E tem mais. Eu acho que eu descobri de onde vieram meus bisavôs, meus tatuavós. Eu sou iorubá. Por que eu sou iorubá? Porque quando eu cheguei na Nigéria, que em 1977 foi o maior encontro de negros descendentes do mundo inteiro, que você andava e via todas as qualidades, eu estava lá também olhando, prestando atenção. O que é isso, meu Deus do céu? De onde é que veio esta negrada? Éramos nós. O maior susto que eu levei, sabe qual foi? Um dia a gente estava nos 15 ou 20 dias que eu fiquei lá, tinha uma moça louríssima com dois olhos azuis deste tamanho, falando espanhol, e ela dizia eu sou negra porque meu abuelo era negro. Eu sou negra, estou aqui a representar os negros em meu país. Entendeu? Louríssima. Eu achei tão bacana da parte dela. Nós, negros descendentes de africanos, nós estamos espalhados muito mais do que nós imaginamos. Só que nós estamos esquecendo de nos politizar, de entender melhor esta questão do mando, esta questão de eleição, esta questão de projetos. é tão complicado. É isso. Eu estou misturando um pouco, mas um negro vai e bate uma carteira. Está errado. Está errado. Ele não tem um advogado ao lado dele. Aí alguém do mando faz uma besteira qualquer, tem cinco advogados. É injusto isso. E eu quero ver nas câmeras, nas assembleias, muito mais negros do que lá estão. Acho eu, sou pretencioso, que nós temos que colocar 50% de pessoas não ligadas aos negros, mas esta categoria social, política e econômica que é o negro na sua pobreza, na sua carência de ensino, na sua carência de moradia decente. Veja no jornal de hoje o número de pessoas jogadas, deitadas no chão porque saíram de lá, saíram do prédio não sei de onde, e não tem nada que melhore a vida deles. Nós temos que tomar vergonha. Nós, brasileiros, negros, descendentes de africanos, temos que tomar tenência. A gente tem que saber e botar na nossa cabeça que nós somos donos também. Eu não sou do movimento negro, não tenho nada contra. Quem acha que é bom, fique lá. Mas eu sou pró, pró, brasileiros, negros, descendentes de africanos. Milton, o senhor faz parte da história da televisão e está lá desde os primórdios, né? Só na Globo, desde o início. É na Globo. A minha vida... O senhor abriu muito mercado também para negros dentro da televisão, fazendo bons papéis, não só de empregados, mas de detetive, de advogado, sempre com bons papéis e boas atuações. Como você entrou na TV e qual a importância dos negros estarem em bons papéis, estarem bem colocados na televisão para o reflexo da sociedade? Em 1964, no dia 3, a 1 hora da madrugada de abril, de abril, eu estava na porta da UNE, aqui no Rio de Janeiro, ali onde tem o prédio da UNE, estava eu, o Haroldo de Oliveira, que era um ator também negro, na portaria tinha um sargento da aeronáutica, em cima tinha um soldado da aeronáutica com um fuzil, e o sargento estava com uma submetralhadora portátil, e lá atrás não tinha o mar, o mar não vinha, o mar vinha até o muro da praia do Flamengo, depois é que mudou, o Lacerda fez o aterro do Flamengo, e eu estava ali um pouco para olhar e tomar conta e avisar qualquer coisa ruim que pudesse acontecer, ou estava ali também por bobagem da minha parte, mas eu estava ali a serviço, e eu olhava sempre para dois carros que vinham da direção da cidade, eu sempre olhava, sabe, aquela coisa começou a me incomodar, os quatro carros parados na rua, num determinado momento, a uma hora e dez minutos da madrugada, no caso, do dia primeiro de abril, primeiro de abril, o primeiro carro acendeu as luzes, eu olhei, foi uma sequência, acenderam as luzes, eles de repente, e eu gritei para o outro, corre que é bala, ele falou, o quê? Corre que é bala, e aí ele saiu correndo, e eu me joguei no chão, com muito medo, os quatro carros passaram, dando tiros, com os calibres mais estranhos, de 22 a 45, pam, 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 o sargento caiu, eu caí perto dele, rezando para não conferirem se eu estava morto, não era o meu que estava lá, era um cara que estava na porta da UNE, o Haroldo estava lá, e eu fui me arrastando na direção do Haroldo, levantei, atravessamos a pista, aí veio o ônibus 137 da linha de general Osório Central do Brasil, entramos com o Haroldo, o Haroldo mostrou, eu achei que era um tiro no braço, ele falou assim, no braço não, aqui também, eu tinha um buraco de bala aqui, de 22, mais dois dedinhos, ela tinha entrado no coração, e aqui, e aí, o motorista, o cobrador, deu aquela planela, para segurar o sangue dele, eu falo, eu, não vou chorar não, não vou chorar não, o pano aqui, não vou dizer que estava ensanguentado, não estava, mas para tentar estacar um pouco o sangue, aí, o motorista do ônibus saiu, desviou, nos deixou no hospital da Praça da República, e foi embora, e nos primeiros momentos, o Haroldo foi maltratado, foi maltratado, porque o policial que estava lá, dizia, vocês foram assaltar alguém, eu digo, não foi isso, nós estávamos em tal lugar assim, assado, preto, deixa eu ligar para a casa dele, não, não pode ligar, eu digo, deixa que eu ligo, porque o pai dele é cardíaco, se der uma notícia, às duas da madrugada, que o filho dele, o pai dele pode ter uma coisa qualquer, me deixa eu ligar, não, mas eu acabei ligando, falei com o irmão dele, o irmão dele, o Jorge, o doutor Jorge, que hoje acho que é coronel do Corpo de Bombeiros, o Jorge foi lá, e quando o Jorge chegou lá, para a sorte do Haroldo, aqueles médicos jovens que estavam lá, eram contemporâneos do Jorge, então, o que você está fazendo aqui? Não, meu irmão, ele é teu irmão? Mudou tudo, mudou da água para o vinho, é isso, são essas coisas, e aí, dali, eu saí, saí dele, obviamente, com o coração na boca, voltei para lá, para a UNE, encontrei o Coutinho, o Jorge, o meu presidente, e ficamos lá conversando, e dali a pouco, eu me toquei, que, de repente, eu ia ser preso também, e eu ia morrer, porque se eu tomasse um tapa, eu ia reagir, evidente que eu ia, eu ia apanhar muito, eu ia morrer, então, eu morava num hotel que tinha lá no Leblon, dos espanhóis, e eu, quando chegava lá, nesses dois ou três, já namorava a minha mulher, quando eu cheguei lá, eu fiquei com muito medo, até que o espanhol foi me buscar, disse, venha para cá, não sei o que, já sei o que aconteceu, fica aqui, coma aqui, beba café aqui, quando você puder pagar, paga, se não puder, não paga, e aí, eu fiquei andando para lá e para cá, em busca de emprego, eu não sabia o que fazer, estava assim, um tostão, aí, num belo dia, os irmãos, José Renato Santos Pereira, me procuraram, porque eles me conheciam de antes, eu tinha feito duas ou três participações, nos filmes dele, José Renato, José Geraldo Santos Pereira, eles me chamaram, e disseram assim, você vai participar do filme com a gente, lá, o Grande Sertão Veredas, eu digo, mas você vai participar com a gente, e eu não sabia, porque aquela insistência da gente ir, como eu não tinha onde trabalhar, eu falei para a minha mulher, que Deus já levou, eu vou para lá, porque a única forma que eu tenho de ganhar é algum dinheiro, porque eu decidi ficar no Rio de Janeiro, quando eu voltei de 59 para 60, eu fui em casa com a minha mãe em São Paulo, eu disse, eu não volto mais, eu vou morar no Rio, eu não saio mais de lá, porque eu já estava aqui já há alguns anos, eu falei, eu não volto mais, mãe. Aí comecei a conhecer a minha mulher, Cotinho, Jorge me apresentou, e aí, eles falaram para mim, José Renato, José Geraldo, você vai com a gente, e eu fui para lá, eu fiz lá uma participação, no meio da temporada, tinha um senhor lá, o maquiador, o senhor Marques, que era ele maquijador, que falava sempre, eu sou maquijador, mas eu não sou bicha, que era um amigo, ele acabou se suicidando na glória, com falta de trabalho, e ele fazia um personagem, que ele não sabia andar a cavalo, então chamaram o Otávio Graça Mello, o pai do Guto, pai do Guto Graça Mello, que eu conhecia de São Paulo, e olha essas coisas como são loucas, lá em São Paulo, um dia o Graça me chamou para dirigir um programa, eu dizia, mas eu não entendo, a televisão não tinha a importância que tem hoje, mas eu não sei, eu nunca fiz, não, quero que você dirija, e eu fui lá, de qualquer maneira, dirigirá todo mundo, obviamente eu fugi do pessoal da arena, para não atestar, não, desconhecimento da matéria, não é, e nesse filme, em 1960 e tal, eu fui para lá, e lá com ele, final de 63 no caso, 63, lá no final, ele falou assim, o que você vai fazer quando você voltar para São Paulo, eu digo, não sei, ele falou assim, vai para o Rio, fica lá comigo, foi quando eu avancei, quando eu falei para minha mãe, não quero mais, eu quero ficar no Rio, não sai mais de lá, e aí ele falou assim, vai em tal lugar, que nós vamos inaugurar uma nova televisão, e eu sou a pessoa que vai formar o elenco, e eu quero que você faça todos os testes, para não falarem que você entrou pela porta dos fundos, eu digo, ok, então no dia, em janeiro de 1965, eu fui para a rua Pacheco Leão, entrei lá, fiz o meu teste, e em fevereiro fui contratado, o meu salário era 500 reais, nem me lembro se era 500, 500 reais, não me lembro, mas era uma grana, e a minha mulher naquela época ficou muito feliz, porque agora vai casar, então vamos casar, então é isso, então eu iniciei a minha vida, a Globo é minha, obviamente, eu sempre falei isso para o Dr. Roberto, falo com o Roberto, com os filhos dele, eles são muito amáveis sempre comigo, então fui para a Globo, estreamos os programas da Globo, eu dirigi coisas, eu dirigi programas de humor, dirigi programas de humor, dirigi novelas, eu dirigi a novela mais, uma das novelas mais famosas da Globo, foi Escravizaura, com Herval Rossano. E foi na Escravizaura que o Daniel Filho passou a direção correndo, que você teve que pegar em alguns dias? Não, 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 Irmãos Coragem, era novela que eu fazia, um personagem, e já dirigia com ele, já tinha dirigido outras coisas, eu dirigi programas de humor, entendeu? Eu fiz o Diabo, sabe? Eu era abusado, eu fiz o Diabo, obviamente, batia de frente com um, com o outro, mas até hoje eu sou assim, se eu não sei, eu vou aprender, eu tenho que aprender. E foi essa ousadia que fez você se destacar tanto, por exemplo, no cinema, o Rainha Diabo é um dos filmes que tem essa situação memorável, quando o Antônio Carlos me chamou para fazer o Rainha Diabo, eu ia fazer outro personagem, que o Xavier acabou fazendo, ele queria que o Tony Tornado fizesse o Rainha Diabo, que é um negro enorme, seria uma coisa fantástica, dois metros de negro e mocíssima. Aí o Antônio Carlos, o Tony Tornado disse, estou fora, e foi, não quero, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, aí um belo dia o Antônio Carlos me ligou e disse, eu quero que você faça o Rainha Diabo, eu falei, você está louco, como é que eu vou fazer? Não era o outro, não, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu digo, não, mas espera aí, eu quero você, eu quero você, meu filho Maurício tinha nove anos, dez anos, sei lá, eu falei, eu só vou fazer se meu filho não ficar com problema, se ele deixar, aí eu fui para o Maurício, Maurício, tem um negócio para falar contigo, ele com nove anos, tem um personagem assado, frito, cozido, eu vou fazer esse, eu disse assim, o que você acha? Ah, pai, vai lá, pô, não, sabe, me chateia, vai fazer lá, eu, hein, vai, vai, e foi embora, aí eu fui para o Antônio Carlos, eu falei assim, ok, Antônio Carlos, não tem beijo na boca, não tem aquilo naquilo, não tem, nem ameaça, ok? não tem aquilo naquilo, e quero ter o direito de se me incomodar um pouco, esta ou aquela cena, ou esta ou aquela coisa, o resto a gente faz tudo, ok? Ok. E lá fomos nós, por Rainha de Água. Um dia a gente estava filmando na Lapa, né, eu estava maquiado, com aquela maquiagem, que eu fumava nessa época, aí, de um pouco, sentou-se ao meu lado, alguém que eu não vi, como era inusitável, alguém sentar perto do ator, que estava esperando a câmera para filmar, eu fiquei olhando, com o rabo do olho, mas não olhei quem era, aí, dali a pouco, aquela voz assim, você está fazendo o filme da minha vida? Eu disse, vida de quem? Eu disse, não, não é da minha vida, de o quê? Quem é você? Eu disse, eu sou o Rainha, eu sou o Madame Satã, aí eu respondi, mal educadamente, peço perdão, onde quer que ele esteja, eu digo, não, é um viado preto, mas não é o Rainha de Água, não é o Madame Satã, não, é outro viado preto, aí, eu falei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, aí foi embora, aí eu vi sair um homem, desse tamanhinho, que foi o terror da Lapa, desse, desse tamanhinho, que brigava, feito um cão, ele era um demônio, né, aquela pessoa saindo, eu fiquei olhando pra ele, ele foi saindo, olhando assim, eu fiz assim pra ele, ele foi embora, e esse é o Rainha de Água, e com esse filme, eu ganhei, neste ano, os quatro melhores prêmios de cinema do Brasil, claro que eu só ganhei esses quatro prêmios, por causa do elenco que estava ao meu lado me apoiando, por causa da produção que estava me apoiando, por causa do Antônio Carlos que confiou em mim, minha causa também, que quando eu falei com a minha mulher, eu disse, faz, tem que fazer, faça com tudo aquilo, e também, e também, tudo que eu usei pra criar aquele personagem, foi oriundo do Teatro de Arena de São Paulo, dos meus amigos e companheiros. Desculpe. Bom, Milton, você falou agora que você pediu permissão pra sua família, pra sua esposa e pro seu filho pra poder fazer o Rainha de Abba. Qual o peso, você que perdeu a sua mulher recentemente, da família, nas suas decisões, como ator? Uma companheira. A melhor homenagem que eu posso fazer pra ela, que foi uma extrema companheira e aliada que me deu três filhos maravilhosos, que foi amiga, companheira, sofreu todos os percalços pelo fato dela ser branca, casada com um negro sem futuro. É isso. Bom, Milton, muito obrigada pela sua entrevista. Foi uma honra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.